Some folks are born, made to wave the flag, through their red, white and blue Acabei de fazer isso aqui Saia para lá Cobras, vocês são bem-vindos Bom, isso aqui não... Uma coisa meio... Inglória, não? Sabe? Sabe aquelas coisas que você fica... Aquilo que eu disse em clonoa Aquilo que eu disse em clonoa e repito aqui Quando você falha em uma coisa fácil Dói mais na sua honra do que fazer uma coisa difícil Completamente impossível É a mesma coisa que, por exemplo, você falhar em um teste de matemática Super difícil e errar quanto é 2 mais 2 A dor em um é mais forte que a outra E por motivos bem óbvios O quinto red container em nossa vida já tem mais de uma barra O que é ótimo Não, não, sério É realmente ótimo Não, não, de verdade, é muito bom Mas enfim Seguindo para baixo aqui, não posso passar para aquela área Nós podemos Mas nós podemos atravessar essa aqui com certeza Ou como podemos Vamos até quebrar ela Se você me deixa dizer Não podemos não Mas enfim Será que se eu apertar para baixo enquanto eu estou com o Slug Slug A meia palhaçada Vamos pegar essa aqui Dar o Resetão para o save point Ou quando você volta para save point recuperar vida Isso é bom saber É realmente bom saber Super simpático também na parte do jogo Olha só Olha só Vado para cá Sem morte Sem felicidade Vida recuperada Olha que delícia Meu Isso aqui é realmente ótimo Não sei se é bem feito Mas é bom, bem ótimo Isso é bem Isso é bem Isso é bem Isso é bem Ok Vamos Chega A morte veio De um jeito ou de outro Desce para baixo Passa por aqui mesmo Levantando, morre Tanto faz Tanto faz morte Morte aqui não agride ninguém Peraí Acho que era Acho que ele perdia Agora eu aprendi a pensar Eu falei que Eu tinha falado que Quando você erra alguma coisa fácil Dói menos para uma parte Mais difícil Só que eu esqueci que A WANA BE THE GUY Existe Peraí O que ainda vale assim Porque certas partes A WANA BE THE GUY São fáceis Você que não Você que não consegue passar Porque Seu cérebro paralisa Algo tipo Então assim Acho que vale Para WANA BE THE GUY E para Battle Kid Battle Kid principalmente Porque Battle Kid tem partes realmente fáceis Você falha simplesmente na execução É diferente da Cleo por exemplo É Não A Cleo é complicado Porque a Cleo é É um chefe realmente difícil Não sabe quem é Cleo Procure Battle Kid E Battle Kid e Cleo Veja a luta É uma delicia Ela é É de ver Não jogar Não não jogue Mentira Joga sim É bom Ok Spacebox Você será aniquilado Novamente Em menos de uma hora Você Será aniquilado Por segunda vez Ah Esse aqui então Pela verdade Ele é bem simples Só tem que ficar esperando mesmo O que é A coisa chata O que é O que é Ah Fica esperando Tem que esperar O mundo inteiro Se é lento Ihhh Opa Está perto Oh meu Deus Eu irei morrer Não Eu estava tão perto Que pena Não Não Eu não posso Nem sequer Ver A coisa toda Que Passa o mal Meu Meu Se espera Por tira Complicada Ah Droga Como eu disse Eu já foi desafiante Do jogo É Até tem um certo desafio nele A mais Então Parabéns Spacebox Você é irritante E o chefe mais difícil do jogo E Provavelmente Por causa disso Você é o chefe mais difícil Porque você tem que se superar E fazer o jogador se superar Nunca é legal Cara Fale com a Congregate E Troque seu padrão De luta Talvez ele aceitem a sua demanda Por que não? Ou Droga Rapaz Isso aqui vai ser uma experiência das brabas Que Não 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 Vou pular Sinceramente Vai Prepara com esse ataque Aqui Oxa Estava perto De A área azul Não estacione aqui Ok Esse aqui está ficando ridículo Ou menos O chefe Complicadinho assim Mas não tanto Se prepare Para O Kaios Venha para mim Até pare de comentar Estão Concentrado Que Fiquei Ok Agora vamos lá Ah Droga A parte azul Bom Vou cortar para parte Que eu Que eu Ganho Te amo Te amo De lá O que é isso? Lá, 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 Lá Yes! Poxa, não vou precisar nem cortar mesmo, então... Ótimo! Obrigado, Diogo! Você me poupou o tempo de edição, mas não poupou o tempo de gravação. Então, Danis, você é um vagabundo de qualquer jeito. Mesmo esquema, principalmente pelo fato de estar com o Slug. Com o Slug ainda é mais primordial se pegar o Devastator que qualquer outra coisa. Bom, Devastator eu pego, se eu pegar o Full Metal... É... History Repeating. Puro History Repeating. Porque a ideia é só realmente destruir tudo. Bom, acho que isso aqui não vai levar mais a um episódio. Mas, mesmo assim... Não é possível. Bom, aqui é só, como eu disse, é só ir com sapiência. Mais uma vez, Repito. Com mais sapiência ainda, porque... Oh! Xish! Xish! Droga! Vaca devagarinho, porque agora eu tenho o poder de destruição e... Meu, isso é tão insano. Insanamente rápido, insanamente delicioso. É, até devagar é gostoso. É, até devagar é gostoso. Tinha embaixo... Oh! Tocou um de virar. Ok... Vamos devagar, droga! Eu só até esqueceu de comentar... O que pra algumas pessoas deve ser muito bom, mas... Mas... Ah, nesse... Eu... Preciso... Falar sobre o jogo. Bom, vamos falar sobre os inimigos. Bom, tem... 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 Tem lagosta. Tem o... O Blob ali. Lembra... 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 Do Blob? Do menino do Blob? Aquele jogo lá do... Super Nintendo... Super Nintendo do Nintendinho? Menino do seu Blob? Que ganhou uma Remaster? É... Deixa... Vamos... Matar os Blobs. Ok... Vamos com... Sapiência... Não... Morra no último... No último... E... Vitória! Legal... Legal que não tem nenhum save point aqui. Isso... Isso... Oh... Full Metal... Full... Full Power Slug! Não sei porque agora é Full Power. Ah, faz sentido. Porque... O Metal seria das costas lá. Então aqui é o poder. Então um gringo é algo poderoso. Ou será que é... Ah... Estou achando que isso aqui foi uma atualização do jogo mesmo. Isso aqui era Full Metal, mas aqui está Full Power. Será que ela atualizou por causa da... De Corporate? Ela? Ele? Você nem sabe. Eu falei que era mulher, mas... Não tenho certeza porque... É... Como eu teria... Eu posso usar a vontade de uma mulher, particularmente... Ninguém vai descobrir... Descobrir que eu sou... Sou... Um homem? Então... Bom... É... Vou confiar com uma mulher porque... Né... Pra que não seria? Se prepara pra sentar... Bom... Vamos avançar por aqui. Começar a palhaçada. Não, ainda não. Na verdade ainda não. Agora que eu estou munido com o meu... Pistolão... Maldito. Vamos começar... Boa, já é. Agora sim. Vamos lá. A gente vai começar a palhaçada. Você deve estar perguntando... Ah... Por que você está fazendo de novo a série só que no Hard Mode? Bom... Primeiramente por quê? Por conta do... Das mudanças de rota. É o principal... Acho que o principal motivo de tudo isso aqui é a rota. Pra mostrar as rotas que podem o negócio. É legal que ela promete tanto pra mim quanto pro... Tanto pro Slug quanto pro Snail. É uma... Vagabunda mesmo. Ela gosta de herói. É a vagabunda que gosta de herói. Aqui temos o Shrine of Isis. Aqui o... A Iris ela... É a santuagem de Isis. Ela é o deus que... Que tem que ficar forte depois que... Nós carregamos todas as trinta... Elix Fragments. O que vai acontecer daqui a pouco. Bem em breve. Provavelmente no episódio mais em breve. Mas porque... Tá legal não ser até... Mas que caramba. Deu ruim de novo. Não. Tá certo. Sobe. 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 Aqui. Ah. Tem que destruir. Que terrm... Sou. Sou. Isso é estúpido. Sou eu sou estúpido. Esse jogo é estúpido. Um jogo sobre caracols. Caracóis. Ok. Gravidade. E... Oh... Será que caracóis são a verdadeira chave para a antigravidade? A resposta é sim, e se for sim raios, façam experimentos com caracóis. Vamos ver no que dá essa porcaria. Ok, retornando aqui na caverna do... onde assassinaram... O que que assassinou mesmo? Ah, sei lá. Dane-se. Não lembro a piada. O que é isso, subida do miserável aqui? Quase o nariz, claro. Prepara pra encaixar no buraco. Lembra do no buraco? Então... Aqui nós temos que... Opa! Rapaz... Rapaz... Ah, outra coisa... Não, se não me engano, não sei com eles, mas... O jogo tem algumas leves mudanças de ataques dos inimigos. Os inimigos começam a atacar mais ferozes, dependendo da circunstância. Bom, aqui não apareceu nenhum... Bom, ali vocês viram que tinha mais... Tinha mais bichos do que antes? Isso é uma mudança que acontece aqui. Ah, isso também não é tão relevante, mas... Bom, aqui é a parte do hard shield. Porém, como eu não tenho casca, eu não posso pegar isso aqui. Pouco que posso. Não, aqui é onde está dormindo o Snaleard. Bom, faz sentido, o Snaleard dormiu durante a sua missão, então o Slug Slale foi esperto e assumiu tal força. Bom, faltam os dois corações e eu sei onde estão os dois. Bom, acho que é só um GG. Bom, acho que dá pra terminar tranquilamente. Ih, vai dar pra terminar tranquilo. Nesse episódio. Falta dois minutos, não, não, vou deixar pra um outro. Ah, ficou bonito, vamos. Explodir tudo. Meu... Olha isso. Olha para o que está acontecendo. Olha para a sua tela aí. Eu imagino vocês olhando para a tela de vocês e falando... Mas que merda está acontecendo? Minha mão ficou em cima do cabo desencapado. Isso não é legal. Porque... Olha isso. Que merda está acontecendo? Faltam 25. Acho que está tudo em Carelha mesmo. Não, não. Vamos ver onde está. Faltam dois. Eu peguei o Catalho. Não, não peguei ele. Foi o que eu esqueci da primeira vez que eu fui fazer o Slug Snail. Tinha esquecido dessa parte em específico. E acabei me enxerrando por isso. Porque eu não consegui. E aí, 26. Tá. Valeu. Ah, droga. Eu não peguei o Rapid Fire? Oh. Ah, o Devastation dá o Rapid Fire. Ok. Hum, é por isso que eu não levotei tão rápido o Space Box. Eu sou muito burro. Eu devia ter conferido. Ah, enfim. Agora já foi. O que mais que eu tenho conseguido eu preciso plantar os passinhos ali que faltam. Então... Vamos lá. Se eu conseguir, eu ia conseguir. Passei essa parte sem morrer. Uhul. Felicidade Eterna, viu? Ai ai. Se prepare para sentar. Ah, verdade. Agora eu sou um Cavaleiro de Aço. Então... Eu posso andar com as coisas. Então... Não vai dar dano. Ah, completou. Acho que completou. Certinho. Não. Não. Falta... Coisas bem específicas. Pra cá. Não, não. Não pra cá. Pra cá. Vamos ver se... Yeah, yeah. A zona que interliga a parte dos... Essas duas partes. Uhul. Claro. Falta esta coisinha também. Que agora é acessível também. Bom, acho que... Ah, bom. Mas falta uma, né? Que é... Se for aqui, então... Pera... Yep, yep. Jogo! Bom, acho que finalizado já. Então, basicamente finalizado. Agora eu só preciso... Chegar em Lux... Lux... Lirata. Primeiro a Mistri da Mistrevis. Depois vem pra Lux Lirata. Destruindo tudo. Acabando com as... Com... O mundo e o Kitturkain. Ah! Esse jogo pode ser comparado a Spark na questão de destruição de mundo mesmo. Quantos jogos que te deixam destruir o mundo tão livremente? É difícil de listar jogos que destroem o mundo. É, Castlevania. Simples of the Night. Também é outro que você pode... Que no... Modo... Replay. Você pode... Pegar uma... Destruir tudo. Depois você pega o... Duplicator. Com o bug lá. Que é maravilhoso. Por sinal. Pena que não deixaram o Duplicator no... Aref Story. Colocaram aquele... É... Não sei o que... E... E... Trinta... Isso aqui é pego. Mas falta a vida. Que está... Deste lado. Aqui. E... Surpresa, surpresa. 100%... Adquirido. Ok. Com 100% adquirido. Nós vamos lutar contra a Musnail. E tudo vai se resolver num... Quando buscar de olho. Sakurai. Olha aqui... Olha aqui um bom pro Smash. Olha esse aí. Esse aqui é bom. Esse é dos bons. Imagina a quantidade de ataques. Isso aqui poderia ser o B dele. O... O White pode ser... Pode ser o... Pode ser o... O... Supremo. Sei lá. Esse aqui é um bom personagem. A... A... Meia. Meio pra um Hard Mode ci aqui. É esse que o jogo chama de difícil. Ok. Agora... A. A parte... Que provavelmente pode dar problema. E... Poxa! Tomei bastante dano, foi que o jogador é fácil, mas não é. Bom, a gente tá pra dano normal, então. É, aparentemente é um chefe normal mesmo. Ih, opa! Quase! A gente ia separar nele, dei uns blindinhos pra aumentar o dano. Repita até ficar pronto e ponha pra servir. Cinco porções. Às vezes seis, mas nunca sete. Esse jogo tá... Provavelmente é o meu jogo preferido, é o meu jogo em flash preferido. Se não é o meu preferido, tá entre os preferidos. E opa! Agora o jogo começou realmente a mostrar só faceta. Oh, vou morrer. Posso morrer, não? Vou morrer para o Moon Snail? O quê? Inacreditável! Morrer pro último chefe? Quem poderia imaginar? Ih, tá nóis. Ih, tá, vai pra baixo. E... Rapaz! É ele ou eu? Ih! Quase! É ele, não eu. Slug Mod! Quarenta minutos! Rapaz! Que delícia! Bom... Snelly Art! Foi isso! Hard Mode! O negócio! Sinceramente... Não sei se... Não dá pra pular o... A... O crédito então, né? Quando eu terminar o crédito eu... Faço já... A bendita da... Da... Caramba! Boss Rush! Time off! E jogo completo! Com uma menina cega me segurando. Bom, o dinheiro é fechado então. Enfim, enquanto os créditos rolavam, eu me lembrei que... Esse jogo tem explosões altas. E também me lembrei que... A... Coisa toda aqui... A... Negócio... A Boss Rush! Dura dez... Uns dez minutos. Então, eu vou deixar isso aqui pra um próximo vídeo. Então... Até lá! E... 99% de mapa de novo! Me mata! Adeus!